Sejam muito bem-vindos à Pílula do Meio-dia! Não, solidão, hoje não quero-lhe retocar Para sujar teu nome, te humilhar E me vingar a qualquer preço Oi! Me beijar os seus, 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 me beijar os seus. Mas, a nossa história tem de continuar. Que merda, mestre? Merda sim, ou merda não. O que será, que será? Que andam suspirando pelas alcômes? Se nos amamos, feito dois feinaus, teus seios ainda estão nas tuas mãos. Explica com que cara eu venceria. Raposa frouxa, murcha, farta, morte de cansaço. Mas há um vacilo entre o amor de Joana e a oportunidade da sua nova vida. Olha! Olha! Esse pilé com mérito no mundo, de que adianta ter boa vontade. Mesmo calado, o peito resta a cuca dos vendados do centro da cidade. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta. Quando virem invertida à correnteza, quero ver como resistem à surpresa. Quero ver como reagem à ressaca. Dá-me só um dia, e eu faço-lhes até a minha fantasia. Quantos de nós não se revê em Joana, em Creonte, em Jasão? Que virtuam-se! A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esse toque! E aí em cima? Vamos com todas as piças.